Acha que o seu corpo é uma propriedade? Achou errado, otário? Seguinte, eu participo de muitos debates, no Facebook principalmente, e sempre eu me deparo com neoliberais e ultraliberais, leiam-se Ancaps, e eles sempre tentam relativizar o corpo, o ser humano, com a propriedade. E como eles fazem essa relativização? Eles falam que o corpo deles, por consequência, leia-se, o seu corpo é uma alta propriedade, beleza? E o que isso significa? O que eles querem dizer com isso? O que eles querem fazer com isso? Desculpa. Eles querem diminuir a importância da vida humana e, por consequência, elevar a condição da propriedade privada. Leia-se bens de consumo, beleza? E fazendo isso, eles querem jogar com vocês, fazendo com que vocês aceitem que um celular é o equivalente a uma vida humana. E é nesse ponto que eles vão justificar que pessoas criminosas, o criminoso, o bandido, o ladrão, seja morto por roubar um celular, seja morto por roubar um carro, seja morto por roubar uma moto. Então eles vão fazer essa equivalência. Beleza? Então é aí que vem o discurso bandido bom e bandido morto, o que não faz sentido algum. E aí, tudo bem? Isso aí, tá? Então fuja disso, porque isso é uma ideologia. Pronto, eles estão servindo à ideologia. Leia-se que a ideologia é a falsa percepção da realidade. É uma leitura incorreta da realidade. Porém, quando eles têm o caso concreto, a situação concreta, quando eles são obrigados, quando eles têm um três oitão na cabeça, vamos dizer assim, e aí eles podem pôr em prática essa doutrina que eles seguem de relativização da propriedade, onde eles falam que eles são uma autopropriedade, eles entregam. Ah, que engraçado? Quando um cara ameaça eles de morte, querendo em troca o carro ou uma moto, leia-se, né? Eu deixo você viver se você me entregar o seu carro ou sua moto. Então ele tá precificando a sua vida com uma coisa. E você entrega a coisa. Por que você entrega a coisa? Porque, obviamente, a sua vida tem mais valor do que a coisa. E é isso, cara. Sei lá, eu acho tão bizarro. Quando uma pessoa fala, ai, a minha autopropriedade tá sendo agredida. Ai, a agressão só existe se for a autopropriedade, se for a propriedade privada. Entendeu, cara? Eles estão relativizando isso, cara. É muito louco. Tá? Então não caia nessa conversa. Não caia. Existem as pessoas que não sabem disso, que caíram na ideologia. E existem as pessoas também que são desonestas e intelectuais. Sabem que elas estão relativizando a propriedade privada e a vida humana. Trazendo elas para um patamar de igualdade. O que é totalmente errado. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima aí. Hashtag peidei isso aí. Tchau, tchau. Obrigado.